Um vídeo vai viralizar na internet, esse vídeo tinha quatro mulheres cantando e batendo palmas enquanto um homem estava filmando e o outro estava dançando. Parece normal, mas não, porque esse vídeo vai ser um escândalo no vilarejo onde foi filmado e muitas pessoas relacionadas ali à gravação desse vídeo vão desaparecer. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudis e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, o caso de hoje então acontece no Paquistão, numa região que se chama Khoristã e nessas montanhas as pessoas moram bem afastadas assim de toda a civilização e todas as pessoas que moram aí nesses vilarejos, nas montanhas, eles se separam por tribos. Isso mesmo, tribos, tá? Mas eles têm telefone celular e cada tribo dessa é uma família diferente. E nessa região ali então do Khoristã, ela é bem estranha pra gente entender, tá? Porque as mulheres elas não têm direito nenhum. Na verdade as mulheres ficam dentro de casa, nas ruas, você praticamente não vê mulheres saindo assim das ruas. Elas só saem se elas tiverem que ir pra lavoura, trabalhar, mas fora isso elas estão em casa cuidando dos filhos somente. E sim, essa é uma região bem machista, onde as mulheres não têm direitos e também onde os homens se sentem os donos das mulheres, tá? Mas as pessoas do Paquistão, que é o mesmo país que a gente está falando, muitos deles já são mais modernos, principalmente os que moram na cidade. Então o caso que a gente vai contar hoje foi bem impactante pra toda a população ali do país. Bom, então o que que acontece? Esse vídeo, ele foi gravado em 2011. Sim, pasme, porque não faz tanto tempo assim. Então eram quatro mulheres de uma tribo que se encontraram com dois homens de uma tribo diferente. Isso também é mal visto lá nessa região, porque as mulheres elas podem se encontrar somente com homens que são parentes delas. Ou seja, pode se encontrar com seu marido, com seu tio, com seu irmão. É praticamente proibido as mulheres se encontrarem com homens de tribos diferentes. Então nesse vídeo que é muito, mas muito inocente, essas quatro mulheres elas estão totalmente cobertas e elas estão somente ali se divertindo, batendo palma e cantando música. Um dos homens está filmando e o outro então está dançando num local assim diferente. Então vocês viram que não é nada demais esse vídeo, tá? Mas enfim, o que que acontece então? Então, passa-se um ano depois que esse vídeo foi gravado, no ano de 2012 então, esse vídeo começa a ser compartilhado pelas pessoas ali da região. Até que em maio de 2012 esse vídeo ele viraliza. E agora nós vamos incluir aqui na nossa história uma pessoa muito importante pra esse caso aqui, que vai fazer toda a diferença. O nome desse homem é Afzal Kohristani. Ele é o irmão mais velho dos dois meninos que estão no vídeo. E a família deles, eles tinham uma situação financeira bem confortável. O Afzal tinha uma alfaiateria, também ele vendia mel e além disso também ele estudava direito nas horas livres. E a família deles, por mais que eles moravam ali nesses vilarejos também ali no Kohristani, e também faziam parte de uma tribo diferente, eles eram um pouco mais modernos. Principalmente o Afzal. Quando ele viu então que esse vídeo viralizou com os dois irmãos dele e com as quatro mulheres da outra tribo, ele ficou extremamente preocupado, porque ele conhece as tradições do local, e ele falou, meu, vai todo mundo, né, vai todo mundo pra terra, de qualquer forma. Então ele vai pra polícia e pede ajuda. Fala, olha, meus irmãos estão em perigo e essas quatro mulheres também, porque esse vídeo aí tá rolando nos celulares de todo mundo daqui. A polícia não dá ouvidos ao Afzal, e então não investiga o caso, nada é feito, e infelizmente uma semana depois o pior acontece. Testemunhas então entram em contato com o Afzal, falando que o líder da tribo das mulheres teria feito uma girga. O que é a girga? É uma reunião que eles fazem lá entre os homens mais velhos da tribo, e esses homens então decidem o que vai acontecer com a tribo e tal, e nesse caso eles fizeram a girga, pra então decidir qual seria o destino das quatro mulheres que estavam no vídeo e dos dois homens também. Essa testemunha então conta que durante essa reunião foi decidido que todos eles deveriam então perder a vida. Mas não só eles, as quatro mulheres, os dois homens e todos os outros homens da família do Afzal também, porque esses dois homens, como eles fizeram o vídeo, eles teriam então envergonhado todas as famílias das quatro mulheres aqui. Por essa razão então a família deles inteira também deveria perder a vida. Só que a tradição ali do local diz que quando então eles cometem o ato em nome da honra, eles precisam primeiro tirar a vida das mulheres e depois então é tirada a vida dos homens. Bom, essa testemunha então contou que as quatro mulheres então teriam ficado presas dentro de um quarto durante dias, e durante esses dias que elas ficaram presas, os homens então da tribo das mulheres que também faziam parte, os pais das mulheres, irmãos, tudo isso, tá? Porque lembra que é a mesma família que a gente está falando. Então os homens teriam jogado água fervendo nelas, também carvão em chamas, assim a brasa do carvão, e depois de um tempo então eles teriam passado aqui, aquele utensílio, então tirado a vida de todas as mulheres. Quando o Afzal fica sabendo disso, então o que ele faz? Ele e os irmãos moravam todos no vilarejo de Gadar. Ele fala para os irmãos, olha, vamos sair daqui correndo, porque nós somos os próximos. Então o Afzal sai, corre com a família dele para outro lugar, e também os dois meninos que estavam no vídeo também vão para outro vilarejo, e mais um irmão do Afzal, que não estava no vídeo, também vai. Só que três irmãos do Afzal vão continuar ficando naquele vilarejo, pensando que, ah, de repente não vai acontecer nada com a gente. Mas, infelizmente, eles estavam muito errados, porque ficando lá naquele vilarejo, todo mundo iria conseguir encontrá-los. Então assim que essa fuga é feita, o Afzal corre e vai para a cidade grande pedir ajuda, falando que, olha, isso aconteceu, as quatro mulheres perderam a vida, eles estão atrás dos meus irmãos e de mim também, por favor, precisamos de proteção, façam alguma coisa, porque o ato em nome da honra precisa acabar aqui nesse país. E agora a gente vai incluir mais uma pessoa muito importante para esse caso aqui, tá? Que é o Haseb Kawaja, um jornalista da cidade, que geralmente cobria só as histórias nacionais. Ele falou que ele não pegava essas histórias rurais, mas que, de alguma forma, essas mulheres sem vozes não tinham mais ninguém nesse mundo. Então ele começa a investigar o caso. E esse jornalista, ele vai, então, jogar essa história para o mundo. Então aqui já não era um caso que só as pessoas dali sabiam, não, tá? Isso aqui o mundo inteiro ficou pasmo. Como assim? Porque as mulheres estavam batendo palma e cantando, só por isso que tiraram a vida delas? O que é isso? Que barbaridade é essa? Aí, então, a Suprema Corte já ficou sabendo e falou, não, nós vamos investigar esse caso aqui. Então vamos mandar um grupo para lá, para o Corristã, e vamos ver se essas mulheres realmente estão vivas ou não. E agora entra uma terceira pessoa aqui nesse caso, que também vai fazer toda a diferença. Aliás, sem essas três pessoas, esse caso aqui, ele ia ser esquecido, tá? Ia ser colocado embaixo dos panos, sim. Então agora nós vamos falar sobre a doutora Farzana Bari, que é uma ativista especializada no direito das mulheres. A Farzana, então, foi chamada para ir nesse grupo que iria lá para o Corristã. Então ela foi mais duas mulheres ativistas também, e junto com eles, é claro, que foram outros homens e pessoas também que fariam a segurança, a polícia realmente, tá? Porque esses vilarejos lá nas montanhas, eles são bem perigosos, mesmo para as pessoas do próprio país irem lá, eles precisam de uma certa permissão. Bom, eles foram levados de helicóptero, isso mesmo. Porque para chegar lá no vilarejo deles, não tem muitas rodovias, não. Tem uma parte da estrada que você consegue ir somente com esses jipes, sabe? De quatro por quatro, e tem parte das estradas que nem o veículo quatro por quatro passa. Eles precisam também fazer uma caminhada, hiking mesmo, pelas montanhas, para chegar nesse vilarejo. E logo que eles chegam, então, o líder da tribo fala que essa história é toda mentira, e que as mulheres estão todas vivas, sim. Uma coisa que as mulheres desse grupo, então, já entenderam de cara que tinha algo errado quando eles chegaram lá, foi que tinham muitas casas vazias. Parecia que não tinha ninguém em casa. E eles perguntaram por que essas casas aqui estão vazias, onde é que está o pessoal que mora aqui? E o pessoal local falou, não, é que essas pessoas se mudaram aqui, porque estava muito calor nessas casas e tal. Enfim, eles entenderam que, na verdade, eles tiraram essas pessoas das casas onde eram mais perto do pouso do helicóptero, para que o pessoal da cidade realmente não entrasse em contato com os locais ali do vilarejo. Mas, então, não contente com tudo que estava acontecendo ali, com as palavras do líder, as pessoas do grupo que foi mandado, então, para lá, pediram e exigiram, na verdade, que vissem as mulheres. Falaram, não, a gente vê que as mulheres tragam elas já aqui para a gente. Então, eles mandaram chamar algumas mulheres de lá. Desce, então, das casas lá das montanhas, a primeira mulher que vai ser apresentada para eles, que é a Amina. E, então, a Farzana tinha as fotos ali que foram tiradas do vídeo mesmo para comparar ali com a pessoa que estava apresentada para ela, para ver se realmente era a mesma pessoa ou não. E, comparando as fotos ali, eles decidiram que, sim, realmente a Amina era a mesma que estava lá no vídeo. Agora, vocês param para pensar, né? Tá, então, aquela história lá de que elas todas perderam a vida, e ficaram aqueles dias lá naquele quarto, é toda mentira? Não, não é toda mentira, tá? Porque a Amina, ela realmente estava viva nesse dia. Mas, infelizmente, ela não vai ficar viva por muito tempo, não. Então, eles pedem para ver mais mulheres. E mandam chamar décima outra mulher, que, na verdade, essa mulher não estava no vídeo, não. Essa mulher se chama Shaheen, e eles falaram que, apesar de ela não aparecer ali no vídeo, ela estaria, então, no mesmo dia ali do encontro das mulheres com os homens. Então, por isso que eles trouxeram ela para apresentar para eles. E a Shaheen, ela é a irmã da Bazega. A Bazega realmente aparece no vídeo. E a Farzana, então, fala para ela. Então, chama a tua irmã. Eu quero ver a tua irmã que estava no vídeo mesmo. Eu quero ver se ela está realmente viva ou não. Essa mulher, então, aponta para o lado da montanha e fala Ah, ela mora lá. Ela se mudou alguns dias atrás, mas ela está grávida e ela não pode descer aqui as montanhas porque está numa situação muito complicada. Sinto muito. Não dá para você ver ela hoje. E, nisso, os policiais que estavam ali ficaram nervosos e começaram, não, vamos para o helicóptero, vamos para o helicóptero. Já viram uma, está tudo bem. Vamos voltar para o Supremo. E a Farzana, então, realmente voltou para o helicóptero, frustrada totalmente, né? Porque ela viu só uma mulher. Mas, então, eles voltaram e fizeram lá um relatório para o Supremo. Nesse relatório, então, todas as pessoas do grupo assinaram que eles viram realmente uma mulher do vídeo e essa mulher, então, parecia ser a mesma e parecia estar bem. E agora, ao mesmo tempo, também, nós temos o jornalista que estava lá brigando para que essa história ficasse viva, né? E ele realmente estava investigando por conta própria também. O jornalista consegue entrar em contato pelo telefone com os dois meninos que estavam no vídeo. Um deles se chama Bin Yassir e o outro é o Gul Nazar. Bom, nessa ligação que ele faz para os meninos, então, a gente vê que ele também está brabo com os meninos e existe uma razão para isso. Por quê? Ele pergunta para os meninos, né? Por que vocês colocaram esse vídeo na internet? E os meninos respondem que, na verdade, o vídeo foi filmado em separado. Tem as cenas que estão só os homens e tem a cena que estão só as mulheres. Ele fala que alguém deve ter pego o vídeo, colocado as duas partes juntas e editado, então, e daí, por esse motivo, realmente foi muito complicado para as mulheres verem que estavam, então, com outros homens no mesmo ambiente. Realmente, se vocês assistirem o vídeo, existem alguns pontos que pode ter tido edição ali. Por quê? Ele está filmando ele, né? Aí, quando ele vira para as mulheres, ele vira a câmera para o chão e depois vira a câmera para as mulheres. Nessa hora que vira a câmera para o chão, fica um preto ou um branco da roupa, ali poderia ter algum corte no vídeo, mas, analisando o vídeo, talvez eu acho que não tenha corte nenhum, não. Eu acho que, realmente, aquele ali é o vídeo completo que eles gravaram. Eu vou deixar esse vídeo completo no comentário destacado aqui para vocês, tá? Acho que tem aproximadamente cinco minutos de vídeo. Vocês mesmos analisem e me respondam depois, por favor, aqui nos comentários, se vocês acham que teve alguma edição ali no vídeo, como os meninos argumentam. Bom, mas agora o que estava acontecendo lá na questão da investigação do Supremo Tribunal? O Supremo, então, envia mais um grupo uma semana depois que o primeiro grupo voltou. Nesse segundo grupo, a Farzana vai novamente, só que, dessa vez, outras mulheres são mandadas junto com ela. Uma delas é a Juíza Muneira, que a Farzana, na verdade, não ficou feliz, tá? Com a presença dela. E outra mulher que foi junto foi a Buzha Ghorar. E, fora isso, é claro que tinham outros homens e também tinham os policiais novamente. Então, logo que esse grupo chega lá, as pessoas ali do grupo exigem ver o restante das mulheres. E eles trazem, então, para o grupo ver a Serin Jan. Mas será que era realmente a Serin ou não? Bom, as mulheres ali do grupo, elas estavam, então, com as fotografias do vídeo e ficaram ali comparando, né, com essa mulher que foi trazida ali para eles, para ver se era a mesma. Outra coisa também que é muito importante adicionar aqui é que eles não tinham uma comunicação direta com elas, porque nessa região a língua é diferente. Então, eles pediram um tradutor, mas o tradutor era uma pessoa da própria tribo delas. Então, de repente, ele estaria falando outra coisa para elas e traduzia o que ele queria ali de volta, né? Enfim, compararam as fotos ali e a Farzana ficou desconfiada, falou, não, eu acho que essa mulher aqui não é a mesma, não, porque, né, a estrutura aqui dos ossos dela, ela está diferente, mas, enfim, traz a outra mulher, então. Então, eles trouxeram uma outra mulher que seria a Begunjan. E essa mulher era ainda mais diferente do que a mulher do vídeo, comparando ali as fotos. A Farzana, na verdade, ela teve certeza, falou, não, gente, essa aqui não é a mesma mulher. Mas a Juíza Meneira, que a Farzana já não gostava dela, né, a Juíza falou, não, é a mesma pessoa, sim. A Juíza recolheu as identidades das meninas, tirou cópia e tirou a impressão digital das meninas também. E a Juíza já queria ir embora, falou, não, precisa ver as outras mulheres, não, já vimos, essas aqui estão bem, vamos embora. Mas a Farzana insistiu, falou, não, eu quero ver as outras mulheres, sim. O que a Farzana queria era ver, então, a quarta mulher, porque no primeiro encontro, eles encontraram com a Amina. Tudo bem, eles confirmaram, a Amina realmente parecia ser a mesma mulher. Agora, nesse segundo encontro, então, eles encontraram com duas outras mulheres, a Serenjan e a Begunjan. Ela queria realmente ver, então, agora, a Bazega, que era a mulher que estava grávida, lembra? E a Farzana falou, não, eu vou subir lá as montanhas, deixa que eu subo, faço hiking lá, vem alguém comigo para me ajudar. Mas a polícia falou para a Farzana, não, está todo mundo indo embora, se você quiser, você suba as montanhas sozinha, então, por sua conta e risco. E é claro que a Farzana não pôde fazer isso, porque nós estamos falando de uma região que é muito controlada, as pessoas da cidade não são bem-vindas lá, então, ela conta que ela retornou, então, com o grupo, mas ela fala que ficou todo mundo em silêncio, assim, na volta, porque realmente ela estava muito braba com todos do grupo, porque ela era a única que falava que essas mulheres não são as mesmas. Enfim, o grupo voltou, e então eles têm que fazer o relatório lá para o Supremo, né? E nesse relatório para o Supremo, então, como a Farzana era só um voto e as outras duas mulheres eram dois votos, a Farzana perdeu, e então, falaram lá no relatório, ó, achamos mais duas, as duas também estão bem e estão vivas. Então, o Supremo Tribunal, naquele momento, decide fechar oficialmente esse caso, então, entendendo que essa história ali das mulheres do vídeo ter perdido a vida era tudo mentira. E outra coisa também muito importante que o jornalista depois questiona bastante, é que a identidade das mulheres nunca foi comparada e a impressão digital delas também não. E, como vocês já sabem, então, essa história estava aí no mundo todo, né? Então, agora entra uma jornalista do Reuters, que é um jornal muito importante aí no mundo. Ela pede as fotos, então, das mulheres que estavam no vídeo e pede também as fotos que foram tiradas pelo grupo lá no dia que elas encontraram as mulheres. Além disso também, ela entra em contato com o Afzal, então, a jornalista pede para ele se ele tinha alguma foto das mulheres lá do vilarejo, porque a qualidade do vídeo é péssima, então, as fotos não são muito boas. E, então, o Afzal consegue uma foto original da Begun Jan. O que acontece agora? Essa jornalista, ela vai mandar essas fotos para um software de reconhecimento facial. Quando as fotos foram comparadas nesse software, a foto da Seren Jan, na verdade, teve uma compatibilidade um pouco alta, sabe? para que seja a mesma pessoa. Mas, lembrando que, provavelmente, essas mulheres eram da mesma família, então, elas já eram um pouco parecidas com as mulheres que estavam no vídeo, realmente. Só que, a foto da Begun Jan foi a que deu a maior diferença no software. Esse programa apontou 17,4% só de chance das duas mulheres serem a mesma pessoa. Então, ali, realmente estava comprovado que essa tribo mandou mulheres diferentes para eles e por que que eles fariam isso? Por que que eles não mandariam as mulheres, realmente, que estavam no vídeo? Porque, provavelmente, as mulheres que estavam no vídeo já estavam sem vida. Agora, enquanto os jornalistas, o Afzal e a Farzana também tentam manter essa história viva para que, então, exista uma justiça, acontece uma coisa muito trágica no meio dessa história aqui. No dia 4 de janeiro de 2013, três dos irmãos do Afzal, os mesmos que ficaram lá no vilarejo, lembra no começo do vídeo que eu falei que alguns dos irmãos tinham ficado lá em Gadar, que falaram, ah, não vamos sair daqui não, porque nada vai acontecer com a gente. Bom, eles estavam, então, do lado de fora de uma mesquita, se preparando para orar e tal, e os homens da tribo das mulheres chegaram ali e, então, tiraram a vida dos três irmãos dele. E, ainda não contentes, eles foram na casa onde o Afzal morava antigamente, lembrando, ele está escondido já nessa fase aqui, tá? Ele está morando em outro lugar. E foram na casa dele, então, e destruíram a casa inteira. Então, eles começaram aí nesse plano, então, para tirar também os homens da família e esse plano não vai acabar aqui nesses três irmãos, não, tá? Vai acontecer algo ainda muito pior ao longo do vídeo aqui. Bom, mas isso tudo foi feito na frente de testemunhas, então, a polícia consegue prender eles. E, um ano depois, então, em janeiro de 2014, eles foram julgados. Eram mais de seis homens pertencentes à tribo das mulheres e, então, nesse julgamento ali, eles foram realmente condenados, alguns deles, tá? Um deles pegou a pena capital, outros cinco pegaram 25 anos de cadeia cada um e outros seis homens que estavam nesse julgamento também, eles foram absolvidos por falta de provas. Bom, então, assim que o Afzal fica sabendo da notícia que os três irmãos dele perderam a vida, é claro que ele fica extremamente arrasado, só que ele fala uma coisa, assim, que é de partir o coração, tá? Principalmente por causa da história de vida dele, que a gente vai ver aqui ao longo do vídeo. Bom, ele fala numa entrevista o seguinte, se estes irmãos perderam a vida, eu não preciso viver. Eu vou me sacrificar e eu vou trazer a verdade. Bom, o Afzal ali continua, então, lutando para que essa história não seja esquecida e ele vai para a mídia novamente, pedindo, então, a ajuda dos repórteres, dos jornalistas, que, então, olhem para a situação deles, porque ele ainda corre risco de vida e, assim, também corre risco de vida os dois meninos, que são irmãos deles, que estavam no vídeo, e também o outro irmão dele, sobrevivente, né? Então, estavam os quatro ali, fugindo realmente da tribo de lá e também ele queria justiça pelas quatro mulheres, porque o Afzal continuava afirmando que as quatro mulheres não estavam mais aqui. E o jornalista também, ao mesmo tempo, pegou essa história e jogou nas redes sociais, só que nas redes sociais do mundo todo e isso se espalhou. Então, logo que tudo isso sai na mídia novamente, então, todo mundo relembra o caso, o que acontece? Todos saem nas ruas. Sim, os protestos começam a acontecer por lá. Nesses protestos, então, eles pediam que esse tipo de coisa, o ato em nome da honra, acabasse no país, que as mulheres fossem, então, protegidas e respeitadas e também é muito importante falar que nesses protestos estava, então, é claro que o Afzal, o jornalista e a Farsana também, lá pedindo justiça. Assim que esses protestos, então, iniciam, o Supremo Tribunal decide reabrir o caso novamente. E o Supremo, então, ordena que a tribo envia as mulheres para o tribunal, vivas ou não. O líder da tribo fala que não, ele não vai enviar mulher nenhuma. E o líder da tribo continua afirmando que todas as mulheres estão vivas, estão bem, sim. E ele fala ainda que o Magirga, que é, então, aquela reunião dos homens mais velhos, ela não pode ordenar um tipo de castigo assim. E, além disso, ainda o tribunal fala que, se necessário, eles, então, iriam retirar todos os homens ali do tribunal para que as mulheres entrassem, porque eles queriam realmente ver as mulheres vivas lá. Bom, o dia dessa audiência chega, e o líder da tribo não vai na audiência, a família das mulheres não vai na audiência, e o advogado deles também não vai. O líder, então, manda um representante lá para ir nessa audiência. Bom, esse representante, então, ele fala que as mulheres, sim, estão vivas e estão bem, e ele fala ainda que é contra a tradição deles, enviar as mulheres para outro lugar, que as mulheres deles não saem de casa, e que isso seria um mal muito grande para a tradição deles e tal. E, então, o juiz, lá no dia da audiência, ele aceita essa desculpa do representante e fala, não, tudo bem, a gente entende essa questão de tradição e tal. E o juiz, então, fecha o caso novamente. Agora, eu não entendi uma coisa aqui, tá? Por que esse reconhecimento facial não foi apresentado nesse dia no tribunal? Não consegui encontrar nenhuma informação na internet, mas me leva a pensar que pessoas lá da cidade também concordam com o ato em nome da honra, né? Mas, enfim, vamos continuar a história aqui. Agora, passa algum tempo, é claro que o caso vai esfriando, a gente conhece essa história, né? Velha história que vai todo mundo esquecendo, e o que acontece? Em julho ou agosto de 2018, a Suprema Corte, então, revisa o caso dos suspeitos lá que teriam tirado a vida dos irmãos do Afzal. Lembra que um tinha sido condenado à pena capital e os outros há 25 anos de cadeia? Bom, nessa revisão de caso, então, todos eles foram absolvidos. Isso mesmo, gente, eles estão livres novamente na rua. Bom, mas o jornalista, o Afzal e a Farsana não vão deixar que ninguém esqueça essa história aqui, não, porque continuaram, então, ali indo para a mídia diariamente para tentar, então, obter a tão sonhada justiça aqui no caso dessas pobres mulheres. Então, como voltou para a mídia, é claro, o Supremo abre o caso novamente e, então, em dezembro de 2018, a polícia prende quatro suspeitos de terem tirado a vida das mulheres. Bom, isso aqui vai rolar o julgamento, tá? Que vai demorar um tempinho ainda, mas algo muito, mas muito triste vai acontecer aqui durante esse julgamento. No dia 6 de março de 2019, o nosso herói aqui da história, o Afzal, ele tinha ido, então, numa feira, né, comprar algumas coisas, lembrando, ele estava escondido em algum lugar, então, em outro vilarejo. E, então, depois das compras, ele voltou e entrou numa van. Dentro dessa van estava ele e o sobrinho dele. E, então, testemunhas escutaram barulho de tiros. E, logo depois, também, as testemunhas viram que o sobrinho, então, sai da van, atira para o alto e começa também a atirar, assim, contra alguns homens que estavam correndo. A polícia chega e, dentro da van, quando chega lá, infelizmente vê que, então, o nosso herói aqui, nesse dia, como ele mesmo falou, né, ele mesmo dizia que ele, talvez, perderia a vida por isso, mas, mesmo assim, ele não ia parar de brigar, né, para ter a justiça. Infelizmente, esse dia chegou para ele, tá? Porque, infelizmente, então, no dia 6 de março de 2019, é declarado que o grande ativista Afzal teria, então, perdido a sua vida. Bom, o sobrinho, então, é preso e ele fala que eram três outros homens que correram ali que teriam feito isso com o tio deles. Esse julgamento aqui também vai correr na justiça durante um tempo, mas, agora, nós vamos voltar no julgamento dos quatro suspeitos lá de tirar a vida das mulheres que foi, então, finalizado. Bom, esse julgamento, então, vai acontecer até setembro de 2019, tá? Agora, lembra que tinham sido presos quatro homens suspeitos de tirar a vida das mulheres, né? No meio desse julgamento aí, também vão ser presos mais quatro homens, então, no total, oito. Todos eles pertencem, então, à tribo das mulheres, então, da mesma família delas. E no dia da sentença, então, o juiz vai absolver cinco homens do caso, tá bom? Então, cinco deles vão ser libertados, tá tudo bem, pode viver sua vida livre aí. Agora, três deles, então, vão ser realmente condenados porque esses três homens, eles realmente confessaram. Eles falaram que eles tiraram a vida da Begunjan, Sirenjan e da Basiga. Agora, nós vamos lembrar que quando o grupo foi lá no vilarejo deles, eles mandaram uma impostora falando que era Begunjan. Agora, vamos lembrar da história da Sirenjan. Sirenjan também foi enviado uma mulher dizendo que era Sirenjan naquele dia para o grupo. E tem também, então, a Basiga, que eles falaram que também tiraram a vida da Basiga. Quem que era? Lembra que a Farzana queria muito ver a Basiga e foi a única mulher que o grupo, então, não pôde ver. e realmente essa explicação é porque ela já estava sem vida. Agora, quem são esses três homens que tiraram a vida, então, da Begun, da Siren e da Basiga? Um deles é o pai da Basiga, o outro é o irmão da Begunjan e o outro é o pai da Sirenjan. E todos esses três pegaram a prisão perpétua. Bom, a última notícia também sobre os irmãos sobreviventes do Afzal também vem de 2019, o mesmo ano que o Afzal perdeu a vida. Alguns meses depois, então, alguns jornalistas se encontraram com eles lá nesse esconderijo onde eles estavam. E eles contam, então, que a vida deles depois que o Afzal, então, perdeu a vida complicou ainda mais. Por quê? Como eles estavam vivendo foragidos, então, eles não podem trabalhar fora, porque se eles forem vistos, alguém vai, então, achar o esconderijo deles e tirar a vida deles também. Eles não podem estudar também, o que complica muito. E o próprio Afzal, na época que ele lutou muito por esse caso aqui, ele conseguia muita doação das pessoas também para ajudar a manter a família dele, já que eles estavam nessa situação aí de estar se escondendo, né, todo o tempo. Então, hoje em dia, vivem os dois meninos que estavam no vídeo, mais um outro irmão do Afzal sobrevivente, todos eles na mesma casa, com todas as suas mulheres e com os seus filhos também, além disso também, as viúvas dos outros irmãos que tinham perdido a vida lá no começo, lembra? E os filhos também. Então, nessa casa, vivem aproximadamente 44 pessoas, numa condição bem, mas bem precária, eles não têm energia elétrica e não têm encanamento também. nessa época que tudo aconteceu aí, no ano de 2012, até o ano de 2018, foram feitos alguns documentários sobre o assunto. Um desses, eu vou indicar muito para vocês que é muito bom, esse documentário tem aqui no YouTube, tá? Só colocar o nome do título aqui que vocês encontram rapidinho ele. E o que aconteceu no caso do Afzal? Lembra que tinha uns três suspeitos lá que correram e tal? Bom, eu achei uma nota muito pequena num jornal. A polícia, então, tinha três suspeitos, dois deles, eles conseguiram prender, mas eles libertaram depois sob fiança e um deles continua foragido até hoje. E o julgamento, então, desses homens ainda continua, ainda está em andamento. E essa notícia que eu consegui foi de maio de 2022. Infelizmente, nesse caso aqui, eu acho que como ele foi midiático até um certo ponto, né? Foi o Afzal, então, que manteu essa história viva. Depois disso, todo mundo vai colocando embaixo do pano, o que me deixa muito, mas muito triste. Bom, nesses casos aqui de Ato e Nome da Honra, é muito importante, sim, a participação da mídia para que essas histórias continuem rolando na internet, continuem acontecendo, continuem sendo contadas aqui no YouTube também. Compartilhe esse vídeo para mim, por favor, tá? Sempre compartilhe os vídeos, principalmente os vídeos de Ato e Nome da Honra. Por quê? Se a gente para de falar nesse assunto, como foi aqui nesse caso, vocês veem bem. Quando a mídia para de falar, todo mundo silencia, né? As coisas são colocadas embaixo do pano, ah, vamos esquecer isso aqui, vamos deixar isso aqui assim. A mídia começa a falar novamente, então vem a polícia, vamos investigar novamente, então vamos ver como é que está esse caso. Se não fosse a mídia aqui nesse caso aqui de Ato e Nome da Honra, eu tenho certeza que todas essas mulheres aí teriam sido esquecidas, sim, infelizmente. E outra coisa também muito importante a se falar aqui é sobre o paradeiro dessas mulheres, né? O que se acredita realmente que aconteceu naquele dia? Bom, apesar de algumas testemunhas falaram que elas todas tinham sido eliminadas naquela primeira semana, acredita-se que, então, as outras três mulheres teriam, sim, perdido a vida logo depois naquela semana. Mas a Amina, que foi apresentada para o grupo, lembra que eles levaram e realmente falaram não, essa aqui é a mesma mulher. A Farzana, então, obteve informações de que a Amina não perdeu a vida naquele tempo porque o marido dela, ele não queria ficar sem uma esposa. Olha só, gente, que homem escroto. Ele, então, teria pedido um tempo a mais ali para os líderes da tribo para que ele encontrasse outra esposa e, então, assim que ele conseguiu se casar com outra mulher que, então, iria limpar a casa, cuidar dos filhos, fazer tudo para ele, então, ele liberou para que os homens da tribo, então, tirassem a vida da Amina. Então, muitos acreditam que a Amina estava viva lá, em junho, se não me engano, quando o grupo foi, mas logo depois também eles tiraram a vida dela e acreditam também que a outra mulher, lembra que apareceu lá para o grupo que não fez parte do vídeo, também tenha perdido a vida. Então, no final dessa história aqui, o que eles acreditam é que as cinco mulheres perderam a vida porque elas estavam somente batendo palmas e cantando. Três irmãos do Afzal também perderam a vida porque eram irmãos ali da família e tal, tinham desonrado a outra família e o próprio Afzal porque ele tentou, então, lutar durante muitos anos também perdeu a vida, muitas vidas perdidas aqui só por causa de um vídeo onde as pessoas estão inocentemente batendo palmas e cantando. É inacreditável essa história aqui mesmo. muitos países tentam colocar embaixo dos panos, sim, esse tipo de ato em nome da honra, mesmo porque é algo ali que está conectado com a tradição e o país que a gente falou hoje também era um deles até muitos anos. Bom, a partir de 2004, na verdade, os atos em nome da honra no Paquistão, então, começaram a ser julgados criminalmente, mas, nessa mesma lei que foi criada ali em 2004, eles também incluíram a lei do perdão. E o que é a lei do perdão? Bom, vamos colocar um exemplo aqui para a gente entender bem fácil isso aqui. O irmão tirou a vida da irmã porque ela desonrou a família. Então, depois que aconteceu isso aqui, se o pai desses irmãos aqui perdoar esse filho, então, que tirou a vida da outra filha, esse filho aqui não precisa ser julgado, não precisa ser condenado, está livre. Então, em 2004, apesar de que os atos de nome da honra poderiam ser julgados, ao mesmo tempo, também, eles poderiam sair livres se tivessem o perdão dos seus familiares. E isso tudo aqui vai mudar parcialmente a partir de 2016, porque em 2016, então, nós temos o caso da Kendall Baloch, que é um caso muito importante que aconteceu lá no país deles também, que eu já contei aqui no canal, vou deixar o card aqui para vocês assistirem, que esse caso aqui está de dar um nó na cabeça mesmo, vão lá assistir, mas então, depois do caso da Kendall aqui, que também foi um ato em nome da honra, eles então retiraram a lei do perdão, mas apesar de ser então retirado ali dos livros deles a lei do perdão, infelizmente, muitos juízes ainda hoje consideram sim e acabam absorvendo os condenados anos depois. E por isso que é muito importante a gente estar sempre falando sobre os atos em nome da honra e compartilhando essas histórias também. Então, que nós sejamos a voz dessas mulheres que não têm voz, desses homens também que não têm voz o suficiente, infelizmente o Afsal não conseguiu lutar por muitos anos porque a voz dele foi calada sim, que nós sejamos a voz de todos eles que não conseguem falar nesses lugares. E outra coisa muito importante também da gente estar sabendo desse tipo de ato em nome da honra é o fato de que muitas pessoas que têm essa cabeça fechada e que acreditam nesse ato eles acabam então indo para outros países e continuam realizando o ato em nome da honra. Isso aqui, eu tenho vários vídeos aqui no canal que aconteceram em outros países, Estados Unidos, Canadá, países que são muito mais modernos e nesse caso a gente vê uma falta de preparo, é claro, da polícia e da própria população para lidar com esse tipo de pessoa porque ninguém sabe identificar porque é tão fora da nossa realidade pensar que uma pessoa está realmente em perigo assim só porque ela bateu palma num vídeo mas infelizmente essa é a verdade então fica aí gente é um absurdo o que acontece compartilha essa história não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito lembrando que toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês me perdoem porque eu acredito que o vídeo de hoje ficou realmente cumprido mas essa história aqui foi bem complicada de pesquisar porque fora os documentários que contam até uma certa parte a gente não encontra muitas matérias na internet sobre o assunto então eu fiz um trabalho muito extenso curte aqui o vídeo para mim por favor me ajuda também quando você curte o vídeo o YouTube mostra para mais pessoas e mais pessoas ficam sabendo dos atos em nome da honra tá bom um beijo grande vejo vocês no próximo vídeo tchau